É quebrada, você que já jogou aquele Mortal Kombat, você tá ligado que hoje nós vamos falar de Fatality Hoje nós teremos vários Fatalities pra vocês aqui no nosso vídeo O TH, um menino aqui, humildade, pedindo pra você o dedo no like aí pra ajudar pra fortalecer nós Nós batemos um milhão, dá pra bater dois Então agradeço a você aí que fica nesse vídeo até o final, que sempre fortalece nós e tá aqui com a gente É, você tá ligado, esse é o Frio Você que é pancador na roda dos MC, chega pra todo mundo e fala Vê se tá sujo aqui, é droga Você quer cheirar, chove o buchinho, você injuriou, chama ele de xará Eu não entendi o seu verso, por isso eu faço pi Tô pisando a cabeça do perigo, amigo, tá sujo aqui? Você tá ligado que eu te fico, que eu te fico, que eu te fico Nessa casa você deveria ficar Eu vi, vai te amassar, isso não tá sujo, mas já vai quicar Não, 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 não Peraí, 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 Peraí! Então, calma, calma, você tá aqui muito bem, e eu tô com você e eu sou o chãozinho. ...dum viva e viadinho. Eu, como em você tem preconceito, mas demorou, pego a resposta e jogo no peito. Não demorou, você é invejoso, bonito e são viadinho, e os feios são preconceituosos. ... ... ... ... ... No contamento você marca a topa Mas se esse é o papo, você não percebeu Que com essa roupa coladinha e um fiadinho sumiu Mas aconteceu um bagulho Só quem tava de colofa Eu preconceituoso, na batalha eu agarrei o negoção Preconceituoso é algo que eu não sou Então agora teu nível é médio Além de preconceituoso, você comete assédio Então você combate e a batalha é um fachinho Mas ele que me pediu um beijo E nós estávamos rimando Até no estilo sertanejo Eu falei, eu vou te beijar porque eu não sou amigo da onça Se você quiser possuir romântico, eu vou colocar a marinha na bolsa Aí ele falou, tá bom, então eu vou beijar esse doente Aí quando ele me tiu, quer te dar um sangue Ele falou que não beijam esse sentente Eu já te falei, menino Que na rima eu te arregaço Eu quebrei meu beijo chupando a chota da mulher maravilha pro grego de aço Chupando o grego de aço Sabe que eu faço verso na revolta É claro, mano, que você é o capaço Você chupou bem, porque aço tu gosta Mas demorou que eu faço verso sempre assim Hoje agora eu decreto teu fim Sabe que você não passa de mim Mas você que não chupa mulher Rima assim nem manja Você vai a uma menina de perna aberta Fala, como chupa isso? É igual se chupa manga? Tá, velho, é muito doido Tá ligado? Eu vou mandar só pra linha E você acha que chota de menina É uma boiaba verde Só no pôr de vinhoquinha Chamo nunca chupar uma mina E que eu me revolto Achar que eu não chupo Traz a tua que eu te mostro Gol, 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 gol Quero saber de mais nada porque ela já segue Já acha que é bom, tá bom pra nós Quando que na sua vida se escuta um boomback Quando o anel fica escuta e boomback, meu mano Agora cala e se liga Sabe quando foi escuta e boomback Quando o manu transformou minha vida Ei, ah, mano, só fica agora eu tô puto Cala sua boca, os adolescentes em breve vai ser um puto Mas se você continuar assim, destruindo eles Não precisa achar que uma mulher tem ginga No final das contas você vai ver qual vai ser O Brasil vai tá fudido e tá pagando o palpa gringa Ei, mando agora você ficar nisso É só os gringos que pagam os da marca O brasileiro vai morrer fudido Cala tua boca, aliado Puti pra dar a luz e tom Também é de covelado Com certeza também é de favelado Mano, pode usar sua marca Eu também uso, mas só que eu prefiro As mentais de batalha e a piracha o saco Não tá errado, você tá todo elegante Só que fala pra mim, pai, tem as roupas e o gripe Eu tô pulindo no poço, um preto, bicho, senti O que eu fazer, tem, vai ver, mano, agora Percebe que você sei pra O estivete do meu bairro trabalha aqui no meu show Salvei minha covelha Maravê com você, vou te dar uma medalha Você guarda ela bem lá no cantinho Por enquanto aqui você tá banhando Eu espanto a moda e espanto o MC Arrumadinho, pai É que moral, faço a sessão, me dá um escabinho, um pentefinho, um vinagre, mas nunca a tua opinião Quando eu faço frio, quando eu faço frio, tô acabando contigo Já que tua opinião é tão boa, então guarda pra ti ou pros teus amigos Só que isso aqui é uma batalha, mas pelo visto você não sabe que é isso não E se você não sabe que é uma batalha, uma batalha é só um dois MC numa tropa de opinião E se você não quer escutar minha opinião, meu mano, se tu não quer escutar o meu trabalho Você pega um fone de ouvido, volta pra sua casa, se quiser voltar pra casa, vai pra casa do caralho Quando eu falo ali, eu vou fazendo assim, acabo contigo, eu estraçalho, acabo no fim Até porque cê falou de uma batalha de MC, cê tá pagando de louco Ah, entendi, é uma batalha de MC, tô vendo que um tá aqui, mas me diz, cadê o outro? Caraca, meu mano, ela só que ridículo O outro MC tá na sua frente, só pra você saber, tem mais de dois mil título E só pra você saber que é comum E esse aqui é o MC que tá todo mundo vendo, mas aqui no forte ele não tem nenhum Não, não, sabe que eu trago poesia No forte eu tenho um, se tu acompanhasse o movimento, eu saberia Você falou que tem dois mil título, mas eu explico pra tu Eu não tô vendo as tuas folhinhas, assim, os dois mil tão dentro do teu cu Previste minha camisa, mas não esquece que nem com isso você sei Essa é a ser a última rima, porque eu acho que chamou a tá com medo Ele falou que vai me emprestar a camisa, a mãe dele dando um esporro Não empreste seus brinquedos Sabe que tá de vacilação, perdeu o carrinho da Hot Wheels de novo Não tem problema, meu filho, eu compro outro no cartão Compre outro no cartão, que eu passo assim Quando eu mato o vacilão, rimando até o fim Tá falando essas coisas é desigual O meu brinquedo eu imposto sim E se tu não devolver, bota a cara pra tu ver se teu gosto vota igual É sério, é igual, na fila de copa, na rua eu sou bom Eu tô brincando, eu sei, né que estilo Eu brinquedo é muito grave, vai furar teu molecol Enquanto que eu faço hip hop disco pra te barrar Acho que você ficou chateado Pra me redimir, eu vou até te abraçar Pode abraçar, eu não atrapalho Mano, eu também vou te abraçar Eu não vou não, pega a tua carência e vai pra casa do caralho Se eu cheguei pra tu tocar não pra tampeta Não curar o moletom Já me rende camisa Eu vou descer do palco de novo Te mostrando, te mato na ideia Minha careça não vai pra casa do caralho Minha careça é correr, mas eu mato na panela Somou o golante, gloriei até beijinho, acho que é meu dia de sol Demorou, mas nunca cumpre a canalha, então ganha beijinho enquanto eu ganho a batalha Olha só, tá cheio de marra ou baixinho, pequeno desse jeito pra me socar vai dar um pulinho Enquanto eu faço rap de cantinho, ou melhor, nem precisa ser por lá, ali embaixo tem um banquinho Yeah, não proceder, mas não era do que no palco gostava de descer Tá vendo, como tu é doente, eu tive que subir aqui no banquinho pra achar meu oponente Isla, oh 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 Mas deu pente que no pedeio vai pra vala É porque que eu digo esse, eu sou o pente rala Boa beleza Mano, eu saio na hora, chega eurunning uma patio especial Ja uma nesse era levada Vai amanver o time lá, irá me manada Ela cansou de fornecer os donos lá madrugada Agora é a famosa Oce Bumbum Granada Oce Bumbum Granada Oce Bumbum Granada Chamada na área provisada Oce Bumbum Granada É o Bumbum Granada Porque o Bumbum Granada É o estouro É ser levada por um cara Que tá soltando aí depois de ti Entendeu? Então já vou acessar a minha lista de salves aqui Que já tá na minha mão, já tá bem tranquilo Só tem uma coisa que eu ainda não entendi Mas é o canal do Rimas Elaboradas Mandando salve pro canal do Gui Tamo junto aqui né Kaique e Melo Um salve pra você De preto e amarelo Segurando na mão Um Galaxy Android Muito salve também aí pro Megadroid